Olá, bem-vindos! Está sentado, relaxado? Então, venha daí! Vamos conversar! Hoje, na nossa conversa de hoje, vou-vos falar da minha história com a aviação. É bastante interessante, pois começou do medo absoluto, absoluto terror, até a um verdadeiro amor que eu tenho hoje em dia pela aviação. E houve um evento que veio modificar esta minha perceção que eu sempre tive acerca de aviões e da aviação em geral, e que me tornou numa amante da aviação que sou hoje. Por isso, fico por aí! Desde muito pequena, sempre tive muito medo de aviões. Nunca gostei de aviões, não queria ter nada a ver com aviação nem com aviões. E os meus pais, por acaso, que adoram voar, adoram viajar, sempre estiveram um pouco frustrados com este meu medo e com esta minha opinião, porque gostariam de fazer uma viagem, ir de férias, fazer uma viagem e, obviamente, ir de avião. A minha mãe chegou até a propor fazermos uma pequena viagem de Lisboa ao Porto, como sabe, é bastante curta, mas nem mesmo assim me conseguiram convencer, pois eu dizia sempre que iria ficar com a minha avó ou com o meu primo, qualquer coisa assim. E sempre recusei a entrar num avião. Pura e simplesmente, eu sempre recusei a entrar num avião, o qual chamaria, e chamava, de geringonça voadora. Portanto, eu chamava os aviões de geringonças voadoras. Portanto, era realmente... Mas, isto vinha a chocar um pouco com um grande amor que eu também desenvolvi e que, desde os 5 anos, que é, de facto, algo muito importante na minha vida, que é o meu amor pela Austrália. Eu sempre gostei muito da Austrália. Quando era miúda, passava horas a ver documentários sobre a Austrália, sobre a fauna australiana, a flora, etc. E sempre disse a mim mesma que, assim que tivesse meios suficientes para conseguir pagar uma viagem até a Austrália, viria cá e viria a conhecer este magnífico país. Contudo, estarão vocês todos a pensar, para ir de Portugal até a Austrália, certamente tinha mesmo que conquistar o meu medo e ver-me livre dele. Porque, de outra maneira, não seria possível. E foi o que aconteceu. Em 2003, foi o evento que acabou por mudar a minha perceção da aviação, dos aviões. e fazer-me dar uma volta de 360 graus, por assim dizer. Eu cheguei a casa, disse aos meus pais, vou de péres à Austrália. O meu pai e a minha mãe, na altura, riram-se na minha cara. Literalmente. O meu pai chegou até e ficou a ficar bastante aborrecido comigo quando me viu entrar em casa com o bilhete de avião na mão. Porque nunca se convenceu que eu fosse avante com a viagem e que chegasse mesmo a entrar dentro de um avião. Pois ele já me conhecia, obviamente, por toda a minha vida. Mas eu não desisti da ideia. Eles foram me levar ao aeroporto. E mesmo depois de eu já ter passado as portas de embarque, portanto, já ter seguido e ter-me despedido deles, contá-me à minha mãe que o meu pai ficou. E queria ficar no aeroporto um pouco mais, porque tinha a certeza de que quando chegasse a altura de entrar mesmo no avião, portanto, de embarcar, que eu iria voltar para trás e iria voltar para casa. A minha mãe ainda foi na conversa por um pouco, mas passado uns minutos, lá o convenceu a ir para casa. Três horas depois, já eu estava nos Países Baixos, em Skipol, e pronta para a minha próxima manga, por assim dizer, para a minha próxima etapa da viagem. E agora conto-vos então como foi a parte da minha perspectiva. Portanto, eu, ao entrar no avião, a primeira coisa que eu disse para as hospedeiras, eu viajei com a KPLM, que é de facto uma das minhas favoritas, gostei imenso de viajar com eles, a tripulação é espetacular, e gostei muito, foi uma experiência muito positiva. E a primeira coisa que eu fiz, e acho que essa experiência também ajudou a tudo isto, penso eu, eu entrei, olhei para a assistente de bordo, e disse-lhe em inglês, well, this is my first flight, I'm a little bit nervous, I think I may need your help. Isto é o meu primeiro voo, eu estou um pouco nervosa, acho que vou precisar da sua ajuda. Ela riu-se, e sentou-me logo ali, em frente a ela, aquilo que eu acabei por saber, que era a primeira classe, naqueles aviões, portanto, um voo de, um pequeno voo, de Lisboa até Amsterdão, e a relação começou aí, quando o avião começou a mover-se, eu estava extremamente nervosa, enquanto o avião fazia o táxi no aeroporto, eu estava extremamente nervosa, e quando depois, os motores começarem, e aquela velocidade foi aí, que realmente foi aquela mudança, eu passei do medo absoluto, para um amor extremo. E virei-me para a assistente, e disse, this is amazing, isto é espetacular, e pronto, e estava assim, criada a Kátia, amante da aviação, portanto, a medrosa já era, já tinha acabado, e agora, era uma pessoa, que realmente adorava aviação. Desde aí, estudo tudo o que tem a ver com aviões, adoro aviões, pronto, tenho que dizer, que o meu favorito, é sem dúvida, a Rainha dos Céus, que está agora a ser retirado, o nosso Boeing 747, mas, pronto, mas, de uma forma geral, gosto muito de todos, adoro aviões. E, qual não é a minha sorte, que quando comecei a minha carreira de tradutora, acabei por, trabalhar com uma companhia aérea, o meu primeiro cliente, foi uma companhia aérea, com a qual trabalhei por 8 anos, e que me deu a oportunidade, de aprender, tanto sobre esta área, que eu gosto imenso, e, ter contacto direto, com uma companhia aérea, foi magnífico, obviamente, não estava lá, porque eles estão em Timor-Leste, e eu estou na Austrália, mas, o facto de que estava a traduzir, comunicados de imprensa, cartas, e toda esta, toda esta documentação, da companhia aérea, ajudou-me imenso, a perceber o funcionamento, de uma companhia aérea, e a perceber um pouco mais, profundamente, o funcionamento, de uma companhia aérea, e, desta indústria, que eu gosto tanto. e foi assim, que começou, esta minha paixão. Eu trabalho também, com agências de viagem, portanto, isto, tornou-se também, uma das minhas, especializações, e, hoje em dia, é algo que realmente, adoro fazer. Por isso, esta foi, sem dúvida, a minha história com a aviação. Qual é a sua? E termina assim, a nossa conversa, desta semana. Eu espero que tenha gostado, da minha história, com a aviação. Fico à espera da sua, porque não? Se tem uma história, semelhante à minha, partilhe, deixe-me nos comentários. Ou, até se tem, uma história, daquelas mais comuns, sempre adorou aviação, colecionava, aqueles aviões, pequenos, aqueles modelos, dos diversos, modelos de aviões, partilhe, porque não? Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, porque, na altura desse, desse tipo de coisas, eu era pequena, e tinha muito medo, mas, sem dúvida, não deixe de, de adorar, a aviação, e adorar tudo, que tem a ver com a aviação, desde já. Gostaria de, lhe agradecer, por estar aí desse lado. Subscreva o canal, porque não? Subscreva, e vamos fazer, estas nossas conversas, muito maiores. E, partilhe, porque não? Mais uma vez, muito obrigada, por estar aí desse lado, até à próxima semana, tenham uma excelente semana, e, vamos conversar. e aí e aí a